Minha boca, por que você não tira essa porra, porra? Peraí, mãe. Deixa o fudido passar ali, cara. Mãe, olha pra cá, mãe. O guardi tá perdendo a moeda, hein, mãe? E tá insistindo. Eita, por que você não quer? Eu não quero, eu não quero nem saber, eu não quero ela mesmo, e pronto. Por isso que eu falo, o que que uma mãe não faz? É verdade. Mãe, faz uma pose bonita. Peraí. Mas o cabelo meu, eu tô bonitinho. Ah, você vê um carro ali. Olha, mãe. Mais de chinelinho. Olha, ainda tem torto, ainda. Tem torto. Olha. Vai, mãe. Vai, faz a pose. Faz ela bem selvagem. Vai. Sex. Ai, ai. De novo, mãe, vai. Ai. É quase a dia. Sex. Olha, cara. Olha isso. Bem legal. E o que que tá gritando, hein, mãe? É o gato. A cidade de Pousa Alegre, olha que linda. Essa aqui é minha negra Juju, né, neguinha. E Pousa Alegre. Muito legal. E a nave tá ali, guardadinha com Deus, aguardando. Vim aqui dar um passeio com a negra Juju, minha mamãe. Né, aqui é um lugar bem bonito. Aqui é um condomínio desmirante. E ela quer aparecer de novo na foto, meu Deus do céu. E lá, naquele branquinho, lá na frente é o cruzeiro. E ela tá me dando beijo no pescoço aqui que arrepiou até a unha. Arrepiou mesmo, hein? Você é mesmo, hein? Ah. O guardinho tá perdendo a mulher. E ele quer que quer. Ele quer que quer. Ele quer, ele não quer perder, não. Aí, guardinho. Então, vambora também. Vamos lá, mamãe. Já falou que tá saindo já. Vou levar esse gato aí. Ó, leva aí, eu sou um gato, hein. Não, você viu, Guilherme? Nossa, meu carro tá lindo, glória a Deus. Ixi, Maria, essa nave é linda, cara. Tudo brilhando. Sozinho lá dentro, estalando. Ixi. O som lá dentro tá estalando e a minha mãe... Tá estalando nada. Não, tá não. Minha mãe tá fumando. Nossa, pisei na bosta. Olha que cidade linda. Parabéns, Pousa Negra. Ah, tá discutindo aí, ó. Olha o pescoço pescoçando as coisas do outro. Olha lá, vai dentro, tá vendo o carro, ó. Ó, gato, sai daí. O guardinha tá brigando lá, mãe. Tá bom, vambora com Deus, mamãe. Aqui, aqui é o nosso fechamento, né, mamãe? Vamos fazer o nosso fechamento? Não, nada disso. Nossa, que delícia. Boa noite a todos aí. Até mais.